Música Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do programa Diretrizes do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz. Hoje, já na estreia, nós estamos recebendo um trio, um grupo lá de Salvador, Bahia, que está à frente do projeto Manoel Filomeno de Miranda, que dá assistência e treinamento aos trabalhadores das Casas Espíritas. E eu já dou as boas-vindas e começo perguntando. Hoje vocês são 3, mas eram 4. É devido ao estado de saúde do nosso irmão Geraldo Azevedo, que precisou se afastar, vocês estão aí diante da tarefa. Eu gostaria de saber como é que vocês se encontraram, como é que tudo isso começou. O projeto nasceu de uma experiência durante um congresso espírita da Federação Espírita do Estado da Bahia. No término do congresso, numa manifestação espontânea de trabalhadores, que foi um grupo, se dirigiu aos organizadores do congresso, pedindo que se criasse um projeto, uma atividade para dar treinamento, assistência, orientação aos trabalhadores do movimento espírita baiano. É como se eles se sentissem, naquele momento, sem guaridas, sentindo falta de um organismo que pudesse ajudá-los nas suas propostas de trabalho mediúnico, nas atividades da área, na Casa Espírita. Era uma comissão, um gesto muito natural, certamente inspirado pelo mundo espiritual. A Federação acogiu a ideia e, logo no mês seguinte, que era o mês de maio, o congresso foi em abril, já estávamos reunindo um grupo de trabalhadores das Casas Espírita do Estado da Bahia, um grupo numeroso, candidatando-se para as tarefas de nós, que também nos candidatávamos naquele momento para a tarefa, aceitamos o desafio de fazer essas atividades na capital do Estado da Bahia e também levar essas atividades para o interior do Estado da Bahia. E assim fizemos. Começamos a realizar seminários no Estado da Bahia, fazíamos pequenas apostilas para deixar a nossa mensagem e, na medida que as pessoas foram se afastando, o grupo foi reduzindo-se e acabou se reduzindo a quatro pessoas. As quatro pessoas que o amigo se tomou. Tu fala em responsabilidade, o projeto leva o nome Manoel Filomeno de Miranda, um baiano, nascido em 1876. Além do Estado em comum, qual foi e qual é a sua importância no movimento espírita? De importância capital. Porque Manoel Filomeno de Miranda foi um trabalhador incansável da União Espírita Baiana e que deu uma colaboração evidente, principalmente nessas questões da mediunidade, da obsessão, da desobsessão. E ele, por assim dizer, surgiu da nossa mente para que o projeto recebesse a sua denominação. E foi uma ideia muito feliz, porque Filomeno se transformou em um nosso patrono, sempre cuidadoso. A essa altura, Divaldo tomava conhecimento mais de perto do trabalho que nós empreendíamos e teve a oportunidade de dizer que, realmente, Filomeno foi convidado por Joana de Andes para servir do nosso tutor, nesse trabalho que nós vamos desempenhando há mais de 24 anos. Completando agora e logo mais, prosseguindo até o momento em que nós pudermos realmente nos colocar numa posição dinâmica. A nossa ideia é que isso demore um pouco, porque ainda tem muita coisa o que fazer. Então, fomos gradativamente recebendo os convites e fomos acertando de uma forma imediata. Nesse meio termo, o nosso gerado teve a problemática da doença e o pegou de surpresa e não pôde continuar a participar desse trabalho. Então, ficamos nós três. Nós dizemos assim, são três para valer um. E com essa ideia, nós tivemos a oportunidade de ter uma aceitação muito grande, que foi, pouco a pouco, se ampliando para surpresa nossa. Porque nós tivemos, como é natural, aqueles primeiros momentos de inexperiência, de circunstâncias realmente muito difíceis, no começo de qualquer tarefa espírita que nos exige a oportunidade de trabalhar em qualquer área de divulgação da doutrina. Bom, já foram publicados pelo grupo Oito Livros. Vocês propõem bastante qualificação para o trabalhador para as casas espíritas. Vocês que viajam por todo o país, como é que vocês veem as casas espíritas? Elas realmente precisam de qualificação? Estão precisando? A problemática é nacional. A dificuldade que a gente achava que era do nosso Estado, nós fomos encontrando as mesmas dificuldades dos outros Estados. Então, a gente nota que há uma necessidade realmente de se colocar num ponto comum a divulgação da reunião mediúnica com qualidade. E isso só é possível se nós nos estimarmos, se nós nos amarmos, se nós estivermos côncios das nossas obrigações e podermos aplicar realmente aquilo que a doutrina espírita reconhece. Nós descobrimos que o Livro dos Médiuns era um livro desconhecido. Um livro desconhecido. Pouca gente se dedicava ao estudo do Livro dos Médiuns. Lia-se muito o Livro dos Espíritos, Lia-se muito o Evangelho. Mas o Livro dos Médiuns sempre encontramos assim uma certa reação, porque era um livro difícil, um livro assurdo e que não dava para a apreensão quando ali está a base de toda a questão da mediunidade. Então, nós chegamos a um ponto de escrever um livro para ajudar nessa desmistificação, estudando o Livro dos Médiuns para poder dar à pessoa um norte, mostrar que não tem nada de maçudo nem de dificuldade. É apenas uma questão de envolver-se na questão da mediunidade para trabalhar dentro daquilo que Kardec ensinou. E justamente trabalhar na casa espírita, não só diretamente com os espíritos ou reuniões mediúnicas, mas em todos os setores, o atendimento fraterno, os passos. Qual é o sentido do trabalhador estar em boas vibrações para que esses trabalhos aconteçam em perfeita harmonia? Quando nós percebemos que a mediunidade não é uma tarefa exclusiva para a sala mediúnica, mas que tudo o que nós fazemos na casa espírita, no mundo, em qualquer lugar, podemos estar fazendo com a assistência dos benfeitores espirituais, isso mexeu muito com a nossa emoção e nós não tínhamos a necessidade de transmitir essa ideia para todas as pessoas. A mediunidade é a vida, a mediunidade é o nosso traço de união com o mundo espiritual superior, com Jesus Cristo, que manda a sua expiração para a Terra, nesse processo de conduzir a nossa evolução. Então, isso muda muito a nossa percepção de mundo das coisas e isso favoreceu muito ao nosso entusiasmo para que nós abraçássemos a nossa tarefa com empenho e fazendo com que os companheiros sentissem que ali estava uma oportunidade redentora para nossas próprias vidas. Então, tudo o que nós fizermos devemos fazer com empenho, com dedicação, porque é a nossa oportunidade, trabalhadores de última hora que somos todos nós. Muitas pessoas que estão em casa, já que justamente nessa área mediúnica, quando a gente fala, é lá no trabalho mediúnico, como os Espíritos, mas não é. Entendimento para a Terra, tudo está com essa área. Tudo bem. Base, inclusive. Correto. A mediunidade está presente na vida da criatura humana no seu processo educatório. O nosso Pai Celestial colocou o gérmio dessa faculdade em todos os seus filhos e ela vai gradativamente se putificando na vida de cada um de nós à medida que nós vamos crescendo moral e espiritualmente. Ou naquela fase também de dificuldade para nos alertar, nos chamar a atenção, porque para aflorar, a mediunidade não guarda relação nenhuma com a moral. Mas para exercitar, para desenvolver, é imprescindível que o portador da faculdade se moralize. E isso nós descobrimos e começamos a divulgar em várias escalas nos nossos seminários para que as pessoas acordassem a consciência para essa necessidade. Porque mediunidade não é somente dentro da sala mediúnica. A mediunidade está presente na vida de todos nós, no cotidiano da nossa existência. Falando ainda sobre mediunidade, sobre essas pessoas que buscam os centros espíritas, apometria, cirurgia espiritual e outros procedimentos que às vezes são oferecidos por aí, podem ser considerados parte da mediunidade? Espiritismo? Não aceitamos essa questão da apometria como oriunda da doutrina espírita. Não existe registro nenhum nas obras da qualificação, na literatura clássica do escritivo, na literatura mediúnica, através da mediunidade dignificada, que nos leve a aceitar a apometria como uma atividade espírita. Temos o maior respeito para com os apômetros. A questão é eles, quererem introduzir a apometria como se fosse uma terapia espírita. Na realidade, nós não aceitamos de maneira nenhuma. A questão é fundamental para nós. A doutrina espírita é muito simples no seu escutamento. O passe é emana das tradições do cristianismo periódico. que foi aplicado por Jesus através da imposição das mãos, do toque. Essa é a terapia espírita por excelência. O diálogo com os espíritos foi vivenciado no cristianismo primitivo com aqueles que antecederam-nos na consolidação das propostas do Evangelho de Jesus. Então, as outras terapias são muito dignas e honradas no seu espaço próprio. Então, a metalterapia, a terapia da luz, a terapia dos cristais, existem uma série de outros procedimentos terapêuticos que, obviamente, são respeitáveis no lugar onde eles se encontram. Não têm que ser necessariamente incorporados à cultura espírita, aos procedimentos espíritas, porque iria descaracterizar a própria doutrina que já tem os seus procedimentos. Portanto, então, lá atrás, oito livros. Mas a boa é a frente a se planejar? Por enquanto, não. Estamos... fizemos um esboço de alguma coisa, mas ainda a inspiração não nos tocou para concluí-lo. Mas digamos que existe um projeto em delineamento para um trabalho específico para orientar os doutrinadores, os dialogadores, os terapeutas espirituais. O nome é da cultura de cada lugar. Nós descobrimos que esses oito livros ainda são desconhecidos pelo nosso movimento espírita. Para nós mesmos, que os escrevemos, muitas vezes, relendo, nós chegamos a essa conclusão. Mas, vejam só, eu não tinha percebido isso. E nos chama a atenção várias facetas que nós escrevemos que, na nossa memória, foram diluídas. Então, esse estudo das oito obras que nós escrevemos, para nós mesmos, ainda é uma necessidade premente na oportunidade presente. Devemos buscar dentro desses oito livros muita coisa que o movimento espírita está totalmente desconhecendo. E isso nos leva, naturalmente, a verificar por que vamos escrever mais livro. Vamos motivar as pessoas para estudar. Os tráficos já existem. Já existem. Fazer obras sem ser de origem, quem justifique o conteúdo, repetir tudo de novo, novamente, não tem sentido. Se quer ler, muitos ainda não entenderam. Exatamente. Vamos aguardar. Nino, João, José, agradeço a presença de vocês e nosso desejo que esse trabalho continue o Brasil à frente. Vocês aí em casa, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto